Na palma da mão pra ficar bonito e vamo arrochar, vai! Como diz meu parceiro Tiago Brava, 180, 180, 360 E essa música pra cantar comigo eu vou chamar ele O rei da Bahia, o rei do axé, meu parceiro Beto e Jamai Cantamos junto, meu patrão Vamo nessa rochar, jovem poeta, ordinário Vamo no swing do chão, manda aí! Vamo andar, vamo andar, vem! Foi na Bahia que encontrei uma joia perfeita Ela gostava de blues, respondi que eu gostava de samba Naquela hora tocava uma rocha, o teu sorriso brilhava pra mim Eu fiquei perdido sem ter coragem de não saber dançar uma rocha Daí lembrei do 180, era a minha solução Eu quero viver na Bahia e conhecer o sogrão Eu arrojei no 180, 360 ficou fácil pra mim Eu arrojei no 180, 360 ficou fácil pra mim Eu arrojava com a baiana bem assim Assim, assim, assim Eu arrojava com a baiana gostosinho Assim, assim, assim Vem pra cá, Beto Jamaica, vem pra cá Como diz meu compadre Washington, sabe de nada inocente Agora virou sobeira politena esse Jairo Vai ter que casar, danado! Tamo junto! Vamo, vamo, vamo! Quebra tudo, metaleira! Tu, 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 pá! Eu tô na Bahia, eu tô com a Elchan Eu tô feliz da vida, manda aí, manda aí! Vou mandar! Foi na Bahia que eu encontrei Uma joia perfeita Ela gostava de bruxas pungui O que eu gostava de samba Naquela hora tocava uma rocha O teu sorriso brilhava pra mim Fiquei perdido sem ter coragem De não saber cruzar uma rocha Daí lembrei do 180 Era minha solução, mamãe Quero viver na Bahia e conhecer o sogrão Eu arrochei no 180 360 ficou fácil pra mim Eu arrochei no 180 360 ficou fácil pra mim Eu arrochava com a baiana Bem assim, 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 assim Eu arrochava com a baiana Gostosinho Assim, assim, bem assim Eu arrochei no 180 360 ficou fácil pra mim Eu arrochei no 180 360 ficou fácil pra mim Agora eu sou soteropolitano Eu tô ligado, seu poeta E não esqueça Os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo A Cachoeirinha A Cachoeirinha A Cachoeirinha A Cachoeirinha A Cachoeirinha Obrigado.